Todos nós temos consciência de que sem água nenhum ser vivo consegue sobreviver. Este líquido é indispensável e acompanha-nos em tudo. No entanto, há pessoas que têm sofrido bastante para ter acesso à água, mesmo com as suas contas em dia. É o caso de uma chefe de família que reside na zona de Cocairo, aqui na cidade da praia, que procurou a nossa equipa e denuncia que está sem água na rede há quase um mês. Apesar de ter faturas em dia. As pessoas dessa residência se uniformaram há quase um mês e estão sem ter acesso à água na rede. Esta penúria de água, de acordo com a chefe de família Isabel Moreno, deve-se a uma varia que até este momento ainda não foi selecionada. Hoje faz 29 dias. Então a mina e a casa estão ligadas o tubo. Nós temos três casas ali, três casas que não ficam sem água. Segunda-feira passada, eles vêm na casa do vizinho, que eles dizem assim, eles vêm ligar ele para morrer também, tive 27 dias sem ele, eles vêm ligar ele. Eles falam, mas aquele outro dia, eles vêm ligar de mim, eles vêm com o T, que é onde, segunda-feira, faz uma semana, nesse tempo aí. Então esse cabempom que ele tem, fica ligado e fica sem água. Sem água, jambou o balcão quatro vezes. Então ela fatura ali de três meses, o último mês de julho, fatura tudo em dia. De acordo com a mesma, não é a primeira vez que acontece este tipo de varia, porém adianta-nos que desta vez demorou mais tempo. Ele ia fazer três vezes que não teve aquele problema. e a água está perto, está perto, está bem, está compo, está compo. Está compo também, a hora que vai, tipo que ali, está bem, dois dias está pôr a água, a hora que a água vem, está tão perto, agora está bem lá. Primeiro mês, não tive 17 dias sem água, naquela situação ali. Toda acontece a mesma coisa, não tive 19 dias. E eles voltam para a terceira vez, já fazem 29 dias, que nunca tem água. Para suprir as suas necessidades, a mesma disse que tem recorrido a autotanques. Não está comprando uma tonelada de água, 1.200, com o calor que está, que alguém está gastando a água, não está fazendo o máximo para uma tonelada de água, para dar uma semana. Mas, não está fazendo o seu esforço, para uma hora que está com o calor, se não está com o calor, não está gastando a água. E a hora que, quanto mais bocadinho a água, é com mais que a situação é mais crítica ainda. Faz um apelo à empresa responsável pela distribuição de água, neste caso particular, a ADS, a intervir o mais urgente possível, resolvendo a situação de forma definitiva, pois, segundo afirmou, este problema é recorrente. A 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